17ª Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu, vou conversar agora com o mestre Ultron Leão, fundador da Leão Dourado, 17 anos de evento em Mestre. Já 17 anos, é uma grande honra, a receptiva que tem disso, como o pessoal aceita, como as equipes veem realmente mais de 40 equipes hoje. 54 equipes hoje, eu fui ver, eu fui ver. 54 equipes, então gente, eu fico orgulhoso realmente com isso. É prova de que realmente o pessoal acredita no meu trabalho, que é com carinho, com amor que eu faço. E eu, João Gostinho, para mim é o maior evento de academia do mundo, eu não conheço o do Brasil, com certeza, eu não vi um evento que uma academia faça e que reúna 54, né, 53 academias, né, que em tese seriam para ser concorrentes, mas reúne co-irmãs para vir e prestigiar aqui o trabalho da Leão Dourado. Exatamente, e eu até o momento mesmo acredito que realmente é a única que chega a tantas equipes e chega a mil, mais de mil atletas. Eu não conheço outro evento de academia grande. De uma academia, uma copa de uma academia, eu acho que não tem mesmo. E 17 anos, né, mestre? Agora, esse ano, o senhor foi campeão, né? Teve anos que a Leão Dourado, a própria Leão Dourado perdeu, né? Não, nós perdemos 11 anos consecutivos para Grace Barra. Perderam 11 anos para Grace Barra. 11 anos, então todo mundo tem essa armação, papadigo, não. Você não faz a festa e entrega para os outros, hipótese nenhuma. A festa é de todos nós, o jiu-jitsu é nosso. E teve premiação também no Absoluto, né? Teve a premiação para todas as faixas, né? De azul, roxa, marrom, preta, preta master, o juvenil masculino azul e também feminino, roxa e azul e marrom e preta. Agora, a Copa do Mundo esse ano apertou o calendário e acabou atrapalhando todos os eventos de hoje, né, mestre? Juntou todo mundo espremido no mês de julho e agosto. Sim, como a gente em evento não pôde ser realizado, então a gente teve que adiar. E no adiar, apertou os outros, então isso houve uma divisão, né, retalhou bastante. Então, quer dizer, o cara já estava tudo programado, que são tantos eventos por ano, e então com esse aperto ele chegou num ponto que ele teve que optar e escolher. Ou ele vai no CBJJ, vai no Open Rio, vai no Open São Paulo, aí vem no Brasileiro. Então o cara tem que realmente escolher aquilo que melhor lhe convém. Graças a Deus, 54 equipes escolheram aqui a Copa Leão Dourado, que foi um sucesso. Esse ginásio do Colégio Pio XII ficou cheio durante dois dias. Tudo foi cumprido aqui pelo mestre, as medalhas muito boas. Deixa eu pegar a medalha aqui, ó, me dá a medalha aí. Olha só, gente, a medalha de ouro. Coisa linda. Bonito o trabalho da Metal Vest, né, mestre? Muito lindo. E é metal mesmo, hein? Cada ano que passa, realmente, todos dizem após o evento, nossa, essa medalha é a mais bonita que o senhor fez até agora. Eu digo, realmente, esse triunfo, essa vitória é de vocês, né? Enquanto vocês estiverem me apoiando e aqui, prestigiando, pode ter certeza que eu vou fazer o melhor para todos nós. Agora tem um problema crônico, né, mestre? Que é a falta de ginásios, né? Quando é que vão resolver isso? Eu acho que os municípios estão precisando investir mais em ginásio de esporte. Não, sem dúvida, até, porque se você, para ter um ginásio realmente adequado, você teria que ter o quê? Muita grana para poder fazer isso. Para você comprar um terreno, para poder fazer uma construção e manter esse ginásio, realmente, puxa vida, é difícil demais. Belo Horizonte tem ginásio municipal ou não? Ah, não tem. O único que tem é o Mineirinho. E o Mineirinho é do Estado, mas é todo cheio de compromisso, né? É, podia dar o pessoal da Prefeitura do Belo Horizonte construir um ginásio, né? Porque, geralmente, tem que se socorrer de Betinho, então de Contagem. Como é que cidades menores conseguem ter seu próprio ginásio? Estou falando isso, também critico a minha cidade. Rio de Janeiro não tem ginásio. Niterói, minha cidade, não tem ginásio municipal. A gente é obrigado a alugar de clube e pagando caro, né? Porque, né? Chegar e procurar clube, não é isso? Ou um colégio e, realmente, submeter a taxa que for pedida. Graças a Deus aqui o Colégio Pio 12 acolheu, mas não quer dizer que seja de graça. Seria bom que a Liga tivesse acesso a um ginásio gratuito, porque o poder público ajuda muito pouco, né? Esse evento aqui é zero de dinheiro público. É, zerinho mesmo. Não tem nada, nada, não, nada. A gente tem que, realmente, acatar isso com as inscrições, né? Que, quando fala, está cobrando o cara as inscrições. Não tem como. A gente tem os ginásios, a gente tem os tatames, as áreas, os placares, são os árbitros, são os staffs, a turma de apoio, tem as camisetas. Então, tem como, tem que receber, tem que pagar. Não há como sair fora disso. E os ginásios aqui no Rio de Janeiro são de seis, oito mil reais o dia. Então, dois dias de ginásio, sai doze, dezesseis mil reais, vinte mil. Isso é muito dinheiro, é muita inscrição. E tem aqueles que, às vezes, te cobrando dez mil, não tem vaga. Ainda tem isso, né? Não tem vaga. Ah, para essa data, eu não posso. Ainda tem essa complicação. Mestre, parabéns pelo evento. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Graças a Deus, nós conseguimos vir mais um ano aqui, né? Na Copa Leandroura. Graças a Deus mesmo. Eu agradeço demais a Deus e depois a vocês, que estão sempre predispondo, sacrificando, mas para estar aqui prestigiando e apoiando a gente. Mas o senhor merece, mestre. Obrigado por rever. Muito sucesso para todos nós. Falou, então. Agora o próximo evento da Liga é o... Está programado para setembro, né? Vinte e sete, vinte e oito de setembro, o Brasileiro. Campeonato Brasileiro da Liga. Quinto Internacional Intercubres. Brasileiro Intercubres. Tá. Da Liga da RBJJ. Falou, então, mestre. Obrigado aí. Paulo Jesus, aqui na Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu. Décima sétima Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu. Diretamente do ginásio do Colégio Pio XII, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oh, não. Olá. O que é isso?